Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Caipim e minhas credenciais estão na tela. E hoje eu vou falar da Localiza Hertz, do código RNT3, aluguel de carros. Muita gente me perguntou pra fazer a análise dela, então hoje é a vez dela. Então, como eu falei o nome da empresa, né, aluguel de carros, Localiza. Setor diverso, setor de aluguel de carros. Vai ficar só, os dela tem R$50,00 e seu valor de mercado é quase R$40 bilhões, R$87 bilhões e meio. Então, o site dela, Localiza Fidelidade, foca na viagem. Acho que eu acreditei que você ganha promoções, se programa Fidelidade, você ganha benefícios exclusivos, né? Então, foca em RNT cliente. Então, você escolhe a sua frota. É, que legal, você escolhe o carro, se quiser, tem até o Audi. Vamos fazer em conta que a gente vai alugar um Audi. Então, é tudo pelo site. Vai buscar a agência mais próxima. Agora, não sei se é a minha internet ou como eu moro no interior, não sei se vai ter esse Audi disponível, hein? É, acho que ele tá dando bug no site aqui, procurando um Audi aqui perto da minha localização. Ah, não tô conseguindo, vou colocar a fota da alugar essa minivan aqui. É, não sei, vamos... Não tá entrando, gente, tá um grupo de carros. Então, como pode ver, é tudo aqui pelo site. Você seleciona aqui, aluga e tem a gestão de frotas para empresas. Que muitos concorrentes têm, né? Que a gente já analisou aqui os outros concorrentes. Que também tem ações na Bolsa de Valores. E tem, geralmente, quase todos os concorrentes também têm os seus seminovos para vender, né? Muita gente escolhe essa opção para vender pela internet também. Um site famoso com três opções que dá dinheiro para os seus sócios. Mas será que dá mesmo? Vamos ver a análise. Pela é de 50, quase. 50 anos para recuperar o dinheiro. Aí já não dá. Tá caro. Nem preciso ler os indicadores. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Já é o suficiente para saber que tá caro. 50 anos para recuperar o dinheiro. A empresa tem um valor de mercado de 37 bilhões. E lucra menos de um bilhão. Então não dá. Não é assim que funciona. Você investe 50 reais para recuperar um real por ano. Aí demora 50 anos para recuperar o dinheiro. Não tem muito segredo. Uma hora as pessoas vão ver que isso aí, ó. Vai dar um real. Dividido por 50, ó. Isso vai dar o quê? 2% ao ano. Se a infração é 4,31, ó. Você vai no mercado no primeiro ano, tudo subiu. Você vai ficar uma cada vez mais pobre. E mesmo assim, e é sócio dessa empresa. O que acontece? Ela cai 50%, né? Porque eu não vou ficar sócio dela a 50. Uma hora as pessoas vão ver que ganhar 0,8% ao ano não dá para pagar a conta. Pelo menos não nesse preço atual. Então a empresa está cheia de promessas. E para piorar, a sua dívida é maior que o patrimônio líquido. A empresa tem 5 bilhões de patrimônio líquido. E a dívida é quase 8. Então, e o mercado aceita pagar 7 vezes mais no patrimônio líquido. Então é de novo, um exemplo semelhante. Patrimônio líquido, 5 bilhões. Dívida, 8 praticamente. E mercado, 40. Então a empresa vale 5. O mercado aceita pagar 40. 40, né? Empresa que vale 5 e deve 8. Então é... É esse nível. Então é sempre o mercado aceita pagar 40 bilhões. Tem uma empresa de 5 que deve 8. Que ganha menos de 1 bilhão por ano. Então é... Não é muito inteligente ficar sócio dela. A não ser que você ache que ela vá... Dobrar... De valor de uma forma absurda. Que nem aqui, ó. O histórico dela é impecável. A empresa é boa. É impecável. 10 anos com lucro. Já passou pela uma dos... Uma dos critérios. Acreditei que ela paga dividendos todo ano, né? Ó. Pagadora de dividendos em sério, ó. Não desaponta o sócio. Empresa boa. Eu vou voltar aqui de novo. Mas só que... Ela é crescente, mas as pessoas estão com muita estimativa em cima dela. Achando que ela vai... Ela vai valer 4 bilhões. Vai ganhar 4 bilhões por ano. Vou tentar fazer análise fria, honesta, ó. Se a empresa vale 40 bilhões, uma porcentagem justa pra gente ganhar seria pelo menos a taxa Selic. Pra ganhar a taxa Selic, acreditei que tem que ser... Ó, vou pegar aqui, 40. 40 bilhões. Vou colocar 40 mesmo, que dividido por 100. Vez a taxa Selic. Tem que ganhar 2 bilhões e 400. Só que ela ganha só 787 milhões. Então, 2 bilhões e 400 dividido por 787 milhões. Isso vai dar... Ela tem que ter 3 vezes mais lucro, né? Ela tem que ter... Tem que triplicar seu lucro. E a gente vê aqui, ó. Ela vai, sim, aumentando. Então, mas é... Demora, ó. De 500. De 500, ó. Ela ficou aqui, ó. Demorou de 450 pra 750. Ela nem duplicou o lucro. Demorou o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, imagine. 6 anos ganhando uma mexaria. E ela não dobra o lucro de novo. Vai chegar um momento que as pessoas vão pensar e vão ver que pagaram caro. E aí acontece uma queda, né? Na cotação. Aí ela volta num preço onde lucra bastante. Aí eu fico sócio dela no fundo. Que geralmente quando acontece isso aqui, ó. Eu fico sócio dela no fundo e aí ganho 700%. Então é assim que funciona a bolsa. Vou até ter um exemplo da Weezy, né? É a Weezy que aqui tava cara. Aí eu fiquei sócio aqui no fundo, aqui, ó. A menos de 7. Todo mundo falando que eu sou maluco. Aí ela tava pagando bastante, tava barata. Aí ela sobe de novo. E agora ela tá começando a ficar cara. Então, é assim e vai. Quem paga barato sempre ganha longo prazo. Bom, é isso, gente. Espero que tenha gostado. Inscreva no canal. Acesse o site www.planopresidencial.com vejo a minha carteira com 53 ativos. Uma rentabilidade que bate o Ibovespa. Com muitos ativos, todos sólidos, comprado a preço barato. E que pagam alto dividendos, mais que 6% ao ano. Cada vez é mais difícil de encontrar essas ações, mas todo mês eu encontro e passo para os meus clientes. Caso você também queira receber o relatório, pegue seu relatório gratuito no site. E também assine pra investir nos mesmos lugares que eu. Fico baseado nessas análises honestas, em valor patrimonial, sem promessas do futuro. Focado em valor atual e comprar abaixo do valor patrimonial ou com desconto. Para ter vantagem em cima de quem compra caro, sem ganhar nada de dividendos. E que tem altas probabilidades de cair a cotação pra ficar barato de novo, porque a bolsa sempre fica cara e barato. E se comprar sempre barato, o longo prazo é garantido. Hoje, gente, curta a página, compartilhe com um amigo, se inscreva e até a próxima análise.